Opa, opa, pra você que gosta do meu canal, tô começando mais um vídeo dessa série cheirozinha, testando jogos então já deixa o like, é se inscreve porque senão você vai ter uma visitinha essa noite, você foi avisado então roda logo o vídeo. Opa, 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 opa. Opa, 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 op Garelia, vou dar fuga Anda logo, meu montenho o dia todo O dia todo Uma rampa eu não penso, nem duas vezes quando vejo uma SAI DA FRENTE SATANAAAAAAA SE FUDEU Eu estou bem Mano olha só o que eu achei de grátis Pra nós utilizar no resto do vídeo O que aconteceu mano escureceu rápido igual a vida real Vamos andar de boa O que foi mano meu carro tá sem um arranhão Eu estou bem Venha aqui senhor policial você vai descobrir se no céu tem pão Caramba Eu venci o policial Ah 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 eu estou tomando tiro corre Venha aqui senhor policial você vai descobrir se no céu tem pão também Caralho o maluco é brabo Porra Mano é um guerreiro E dá like Esse foi o vídeo se você assistiu até aqui é porque você gostou é se você gostou já deixa o seu like é se inscreve no meu canal pois aqui você encontra muita zoeira de games então tchau Música 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 Música